Música 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 Mais uma coisa ali. Tem uma coisa ali. É bem que tem mecanismo. É verdade. Que foi a época? Ficou a mão do outro. Ficaria para tirar aquela comida. o problema técnico caiu não caiu não graças a Deus e a cela aí meu parceiro 50 reais acabou de fazer já vai com o cabo mais 20 reais completa ele queria rodar só no canote queria rodar só e e e e e e e e Tchau. Meu amigo Januário, o homem do MIT, esse faz e acontece. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Não, eu tô brincando desse jeito que tu. Foi? Foi. Nós fizemos antes, eu não sei. Ali tá mais longe. Bora, bora. Bota quem? O do João registrou, agora o teu lado ninguém registrou. O meu foi mais em cima. Quem registrou? Ah, já tava na casa. Não, não deu pra registrar não. Não registrou o do João, não. Eu não tava filmando ainda. Não tenho o que ficar lá. Devia ver. Devia ver, devia ver. Devia ver, devia ver, devia ver. Vou pra fazer. Ele vai ficar aqui. Cair também registrou. Vou pra você cair. Eu não sei quem tá. Eu não sou quem vai. Agora vou desculpar, porque é isso aí? Vamos ver. Olha, olha. E aí? Nesse mundo depois, gente... Música 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 Música